Bem-vindo ao Watchmodo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas dos seriados que provocam desconforto, inquietação ou apresentam temas desafiadores. Número 10. I think you should live with Tim Robinson, um show de comédia. Em 2019, os comediantes Tim Robinson e Zach Cannon encontraram o seu lugar na Netflix, onde o seu tipo único de comédia pôde florescer em I think you should live. O programa de comédia e sketches leva as gafes sociais a extremos nada naturais e muitas vezes absurdos, se divertindo com o desconforto criado pelos personagens. Os sketches da série podem começar com jogos de computador inadequados ou até mesmo invasores demoníacos por sua portinha de cachorro. Então é difícil prever que tipo de situação bizarra vai vir a seguir. Felizmente, cada pequeno episódio tem motivo tanto para rir quanto para constranger. Se você já se deparou com alguém descartando um programa que passou na CW apenas por causa da emissora, talvez queira dizer a eles para darem uma chance a Crazy Ex-Girlfriend. Essa série de comédia inteligente é uma mudança bem-vinda do line-up típico do canal, trazendo conversas maduras sobre sexualidade, feminilidade e saúde mental de uma forma divertida e musical. É claro que, por mais revolucionário que possa ser, alguns dos seus temas delicados podem ficar um pouco desconfortáveis, especialmente quando expressos em uma música. Desde infecções problemáticas até células reprodutivas saudáveis, nada está fora dos limites. Embora a maioria dessas músicas não convencionais sejam dignas de serem repetidas, outras são um pouco mais difíceis de engolir, até mesmo para os fãs. Número 8 Imagine adormecer ouvindo Chowder e ser acordado pelos gritos desesperados e em pânico de homens adultos. Essa poderia facilmente ter sido a realidade para crianças e adultos de 2007 a 2010, quando o Tina & Eric e Awesome Show Great Job foi exibido no Adult Swim, o bloco de programação noturno do Cartoon Network. A comédia satírica geralmente tira sarro dos tipos de programas e comerciais vistos na televisão pública, dando a eles uma reviravolta surreal e perturbadora. Em alguns casos, os esquetes até começam meio normais antes de lentamente ficarem bem sombrios e desconcertantes. Essa é uma configuração que parece feita sob medida para confundir até mesmo os apiadores noturnos mais impermeáveis. Se essa era a intenção deles, olha, bom trabalho. Número 7 Esse drama adolescente tem a sua parcela justa de momentos engraçados, mas não são eles que nos fazem sentir vergonha ali. Na verdade, é a maneira direta como a série aborda sexo, violência e uso de drogas, que faz muita gente assistir de olhos quase fechados. Claro que abordar tópicos sérios no ensino médio não é novidade. Degrassi fez isso por décadas. Mas euforia aumenta a intensidade para 11. Essa decisão de retratar assuntos tão sérios de forma gráfica recebeu críticas de diversos grupos de defesa da mídia e de educação sobre drogas. Mas a polêmica nunca diminuiu a sua popularidade entre as gerações mais jovens. Seja desconfortável ou não, as suas atuações angustiantes e estilo visual único o tornam uma série imperdível. Número 6 O ensaio Embora a carreira de Nathan Fielder na comédia tenha começado antes de 2013, a sua série na Comedy Center, Nathan For You, fez dele um nome popular. Interpretando uma versão estranha e não convencional de si mesmo, Fielder propôs ideias excêntricas de marketing para proprietários de empresas reais, e deixou que elas se desenrolassem até o fim naturalmente e desconfortavelmente. Cerca de cinco anos após o final da série, Fielder começou a aposta em O Ensaio. Que começa com um estranho experimento social em que Nathan ajuda a se preparar para grandes eventos, toma um rumo desconfortável quando uma criança é adicionada à cena. De fato, as suas tentativas de ajudar uma mulher a ensaiar para ser mãe saem do controle, até que ele percebe que se tornou uma espécie de pai substituto para o ator infantil de verdade. Número 5 – Arrested Development O ano era 2003 e Arrested Development apresentou ao público a família anteriormente rica, mas louca da TV. Nossas vidas nunca mais foram as mesmas desde então. Logo de cara, o piloto introduz uma das tramas mais consistentemente constrangedoras da série, a paixão de George Michael por sua prima Maeby. É, tão desconcertante quanto parece. Acredite ou não, esse relacionamento estranho é apenas uma das muitas partes desconfortáveis das cinco temporadas da série. Seja Maeby se envolvendo acidentalmente em um romance adolescente, Tobias tentando implantes capilares ou outra situação, Arrested Development é especialista em fazer os fãs desconfortáveis antes de rirem. Número 4 – Big Mouth A puberdade é um momento desconfortável para todo mundo, mas parece atingir os personagens de Big Mouth com mais força do que a maioria. Felizmente, eles têm monstros hormonais para ajudá-los a superar isso. A representação direta do programa de algumas das partes mais desagradáveis e estranhas da adolescência, combinada com o seu estilo de arte feio, fofo, não é para os fracos. Mas se você consegue lidar com medo, Big Mouth é uma das representações já feitas mais surpreendentemente sinceras e abrangentes de ser adolescente. Bom, se você ignorar os monstros e as almofadas antropomórficas, é claro. Esteja você ciente disso ou não, provavelmente já viu um clipe ou foto do The Eric Andrews que deixou na sua vida. Apesar, ou talvez por causa do seu estranho senso de humor, a série inspirou vários memes que resistiram ao teste do tempo online. Tem a imagem do quem matou Hannibal e também não podemos esquecer daquela em que Andre está tentando desesperadamente entrar no DNC. Ambos são divertidos, mas não chegam nem perto dos níveis absurdos de desconforto que a série de comédia tem em um episódio comum. É um talk show que mexe tanto com os seus convidados quanto com o seu público, provocando reações extremas em um número surpreendente de estrelas no processo. O que é mais estranho do que ter 13 anos? Que tal assistir duas mulheres na casa dos 30, representando a sua embaraçosa adolescência ao lado de adolescentes de verdade? Essa é a premissa de Pen15, um conto bizarro sobre a maioridade estrelado pelas atrizes Maya Erskine e Anna Konko. Ao longo da série, as mulheres representam as primeiras menstruações, os primeiros beijos e outras coisas estranhas. É hilário de uma forma que você gostaria que não fosse, e frequentemente causa aqueles momentos de vergonha alheia mais intensos que você pode ter assistido num seriado. Ambientado em 2000, ele também aborda algumas fontes de constrangimento específicas da geração Millennium, como nome nos messengers e os sons estridentes de conexão de escada. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. O mundo por Filomena Kank. Filomena Kank faz perguntas que nenhum outro repórter investigativo ousaria fazer. Hannibal, a coisa do canibalismo é bastante perturbadora. The White Lotus, as surpresas que reviram o estômago custam mais nesse hotel. It's Always Sunny, em Filadélfia. Alguns dos melhores trabalhos de Danny DeVito também são os mais desconfortáveis. The Office, David Brand, faz Michael Scott parecer um chefe normal. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. The Curse. Após o lançamento de Nathan For You e o ensaio, o comediante desequilibrado Nathan Fielder criou The Curse, com o co-diretor de Joias Brutas, Benny Safdie. É uma combinação feita no paraíso do desconforto. Você não pode apenas se sentar aqui e dizer que esse é o show ou que esse não é o show. Você não pode fazer isso, ok? Há uma razão por que não há um ex-executivo de NETWORK que nos derrubar o tempo todo, ok? A série de comédia sombria satiriza os realities através dos seus protagonistas, os astros Whitney e Asher Siegel, que tentam trazer casas sustentáveis para a comunidade de espanhola no Novo México. Whitney é uma altruísta patológica, constantemente tentando melhorar as coisas de maneira cada vez mais desagradáveis, enquanto Asher fica obcecado por uma maldição que ele acredita ter sido colocada sobre ele. O relacionamento e a vida dele se deterioram lentamente e culmina em um dos finais mais inexplicáveis que já vimos na TV. Assistir a tudo isso nos faz pensar no que exatamente nos metemos, mas não podemos negar que estamos entretidos. E aí, qual seriado já te deixou mais desconfortável? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Otmo de Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.